É bomba, galera! Pelo amor de Deus, Mortal Kombat já tem a data pra aparecer as plataformas que vão ser lançadas e tudo revelado pelo Bill, o cara que nunca erra. Vamos lá ver! Galera, depois do teaser ontem, né? Que saiu aí nos canais principais de Mortal Kombat, né? A gente sabe que a série vai ter um soft reboot, um reboot, uma reinicialização, né? E o final canônico será aí do Liu Kang, né? Que ele vai lá pra época do Grey Kung Lao, que era a teoria mais plausível até agora, né? Agora o Bill Bill, vocês devem conhecer ele, vocês já devem ter visto aí notícia. Ah, tal cara já fala quais jogos serão lançados na PS Plus, na Deluxe, na PS Extra, né? As plataformas ali da PlayStation Plus, né? O cara acerta tudo, nunca erra, mês a mês, mês a mês, ele nunca erra. Ele acabou de falar quais plataformas vão vir o Mortal Kombat e não vai ser Mortal Kombat 12, não. Vocês vão pasmar com o título do jogo, dá até pra saber, né? No teaser, dá até pra imaginar qual será o título. Eu achei um pouquinho estranho, mas faz sentido, né? E a plataforma, e até tem o outro insider, né? O Corden lá, que tava falando do Peacemaker. O cara falou outro personagem que muita gente gosta e também tava esperando. Vamos lá conferir tudo agora. E aí, em todos os lugares, em todas as mídias aí, tá aparecendo aí o vazamento do Bill Bill, né? Porque o cara tem credibilidade e nunca erra, né? Então, galera, eu já tô levando como confirmado isso aqui, galera. Nem rumor não é. Pra mim já é confirmado. Muita gente não vai gostar, eu também não gostei. Mas fazer o quê, né? Ai, meu Deus. Edmund, né? O co-criador, ontem lançou o teaser. Isso foi seguido por um vazamento do Twitter do Bill Bill, né? Afirmando que esse novo jogo, galera, vai se chamar Mortal Kombat 1. Não é 12. Você vê lá no relógio, né? Vai passando ali e vai pro 1, né? Faz até sentido. Ele não tá falando por causa do teaser, galera. O cara tem credibilidade, né? Então tem que levar a sério. E, galera, as plataformas serão lançadas apenas pra geração atual, galera. Xbox Series X e S, Playstation 5, Nintendo Switch, via stream, né? Eu acho. Nessa situação, porque Nintendo Switch até o 11 nem rodava lá. Tinha que rodar a 30 FPS e PC, né? Então, Playstation 4, que eu teorizava aí que teria, né? Parece que não vai ter, né? Senão o Bill Bill aí falava, né? Ele já falava ali na hora, né? E faz sentido, porque a Sony empurra ali os novos jogos ali pra só a geração atual. A atual é Playstation 5, Xbox Series. A anterior é a Playstation 4 que eu tenho, que muita gente tem, que a maioria da galera tem Playstation 4. Xbox One e o Switch, né? Ali. Então, galera. Ó. E aqui a gente vê, né? O teaser. Olha só a data de lançamento que o Corden fala e os DLCs, né? Ontem eu gravei um vídeo aí falando do Peacemaker como humor. E o Corden aí, ele diz, né? Que ele tá colaborando ali com o Bill ali. É, tipo... Adicionando ali mais uma informação. Ele tá programado, galera, pra ser anunciado nas próximas semanas. A gente já sabe, né? É, que pode vir aí na semana do dia 25 de maio, né? Que o Jeff Grubb também, que é um cara respeitado aí, nunca erra, falou. E olha aqui, ó. Aí ele já tem até o preço, né? Vocês já vão ver na conta do Bill Bill, pra ninguém pensar aí que é mentira. A edição Standard, galera, vai custar 70 dólares no Playstation 5 e Xbox Series. A mesma coisa aí em qualquer jogo, AAA em lançamento. A edição Premium custará 110 dólares quase, né? Um centavo. A edição Collector custará 250 dólares, Playstation 5 e Xbox. Manda aí, Warner. Só de zoas. Manda aí, só pra ver um negócio. Manda aí, de graça, Warner. Aí nossas fontes sugerem que o Mortal Kombat 1 tem como alvo uma janela de lançamento pra setembro, galera. A gente já sabe, né? O que me é estranho é que aquele cara que vazou o nome, Mortal Kombat, ele falou Mortal Kombat 12, né? Mortal Kombat 12. E aqui está se chamando de Mortal Kombat 1. Vocês lembram lá, Battlefield fez isso, né? Do 5 foi pro 1, eu acho, se eu não me engano, né? Mais ou menos isso aí. E aí o Mortal Kombat 1 contará com pacote de passagem, né? Aqui, ó. O passe de personagem, né? Que é o Kombat Pack. Ou vai ser... É, isso aí mesmo. Passe de personagem. É o que ele escreveu aqui e traduziu meio a pé da letra. Contará com várias propriedades pertencentes à Warner. Homelander, incluindo o Peacemaker do Universo DC e possivelmente o Homelander da série The Boys. Cê é louco. Homelander, que é o meu sonho, mano. Depois do Neil, é o Homelander o meu sonho, né? De tá... Isso aqui não é do Bilbil. Essa parte que fala do Peacemaker e do Homelander não é o Bilbil. Então, leve isso aí como rumor nessa parte aqui do Peacemaker e do Homelander leve como rumor, galera. Agora, a parte que vai chamar Mortal 1, esse preço aí que só vai sair pra Play 5, Xbox Series. Aí, galera, eu acho que já é confirmado. Eu acho que o trailer sai depois da manhã. Sei lá, o Ox, né? Que eu tô gravando o vídeo. Às vezes já deve estar até saindo aqui, né? Aí, ele fala aqui do Mortal Kombat, com várias temporadas de marketing do Summer Game Fest chegando, com eventos pro Xbox. A gente tem aí Xbox Showcase, PlayStation Showcase e muitos outros, né? E o Summer Game Fest, né? E aí, a gente vai ver Mortal Kombat 1 e a data de lançamento até então pra aparecer lá confirmado. Mas, galera, o Bilbil falou aqui, eu acho que já é confirmado. Pode esperar o MK 1, não é mais 12. Que que é isso? Que bomba é essa, mano? Véio do céu, cara. Não tem condição de chamar Mortal Kombat 1. O que vocês acharam aí? Lógico que deu na cara ali o relógio pulando do 12 pro 1. A gente entende que é uma reinicialização total, né? Da série. Algo que nunca foi contado ali na história do Grey Kung Lao. Então, eles podem trabalhar muitas coisas. É esse aí, que ele volta ali, eras atrás ali, 500 anos atrás, antes do Mortal Kombat 1, na época do Grey Kung Lao, né? E um monte de ancestral ali. Então, a gente já vai esperar, né? Personagens edenianos, os personagens antigos, talvez. Eles podem fazer o que quiser também, né, galera? Trazer Johnny Cage, trazer Sonya, Jax. Muita gente fica com medo, né? Porque vai acontecer no passado. Então, não vai ter robô, não vai ter outros personagens, né? Tipo, do Mortal 3, do Mortal 1, principalmente. Calma lá, galera. Calma lá. A gente ainda tem que ver. E eles podem tirar o roteiro do Descubra e fazer qualquer coisa, né? É Mortal. A gente tem que lembrar que em Mortal tudo é possível, né? Mas nessa parte aí, galera. O que vocês acharam que vai se chamar Mortal Kombat 1? Não vai ser Mortal Kombat 12? Mortal Kombat 12, volta ali no tempo. Volta pra época do Grey Kung Lao. As plataformas. Playstation 4 de fora, Xbox One de fora. Todo mundo já tava com medo disso. E parece que vai se concretizar. Porque, volto a falar, é o Bilbil, né? O cara é uma fonte forte, né? Ali, principalmente nessa questão de Playstation. O cara nunca erra, pô. Pelo amor de Deus. Ou ele trabalha lá dentro, né? Deve ser um próprio vazador da Sony. Cê é louco? Deve ser, né? Ou ele trabalha lá dentro. Ou o pai dele trabalha lá dentro. Sei lá. Porque ele nunca erra. Não sei quantos meses ele tá seguido. E ele nunca erra. Ele já errou algumas vezes. Mas foi duas vezes. Faz muito tempo. Aí ficou profissional nos vazamentos. E nunca mais errou. Então, é isso, galera. O que vocês acharam? É meio osso, né? Ninguém tem muita condição pra ter um videogame de atual geração. Principalmente aqui no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Preço aí das versões de Mortal Kombat 1. Que não vai se chamar Mortal Kombat 12. Mas vamos com calma, né? Vai que o Bilbil erra. Eu acho que não é. Eu acho que pra mim já é Confirmed. Esse novo nome aí. Mortal Kombat 1. Eu até esperava um Mortal Kombat Zero. Né? Um nome assim meio diferente. Mas igual eu falei ali. Battlefield também. Tem vários jogos ali que foi pro número. Aí voltou pro 1. Ou Zero, né? Até tinha aquela teoria de Mortal Kombat Zero, né? Pra mim é o Zero, né? Porque conta antes do 1. Vai contar antes do 1, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar. Vamos com calma. Vamos com calma. Nos próximos dias. Pode sair hoje o trailer ou amanhã. Ou só lá no Showcase. No final de maio, né? Esse trailer aí. A revelação. E a gente vê o logo, né? O logo do Mortal Kombat. Você vai chamar 12. Você vai chamar Mortal 1 de novo. Né? E as plataformas mesmo. Se o Bilbil vai acertar aí. O Bilbil. Nunca erra, né? O que vocês acham? Já é confirmado Mortal 1? Sim ou não? Comenta aí embaixo. Quero ver a análise de vocês aí. E vamos trocar uma ideia. E fui!